Boa tarde pessoal do YouTube, hoje vamos ver como preparar um potente laxante natural utilizando esta plantinha, a aloe vera, conhecida popularmente como babosa, para isso necessita apenas que você retire duas a três folhas dela, lave bem lavada, depois com uma faca, corte essa camada, essa lateral dela, onde fica os espinhos, fazendo isso, aí você pinica ela, pedacinho, bem pequeno, e coloca em uma tigela, ou bachela, ou mesmo em um prato fundo, e coloque água, cubra essa porção com água limpa, só o suficiente por aí, totalmente, é que ela fica submersa, deixe descansar a noite, no outro dia bem cedo, ainda de jejum, você toma uma xícarazinha, essas pequenas, que o efeito, seu intestino voltará a trabalhar no mesmo dia, para aquelas pessoas que tem mais problema de ressecamento, talvez no segundo ou no máximo terceiro dia, já dê o efeito esperado, é, eu espero que vocês tenham gostado, e dê um like aí para a gente.